Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fabrícia Melli e hoje nós vamos aprender a fazer um hair clips de luxo. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Nós vamos utilizar esse material aqui, gente, que é da ladeira bijuterias. Bico de pato de 6 centímetros. Eu já deixei o meu encapado, porque aqui no canal tem um vídeo ensinando como encapar o bico de pato dessa forma. Isso aqui é uma borrachinha antideslizante. Vou utilizar esses quadradinhos de acrílico, quadradinhos passantes de acrílico de 8 milímetros. São esses aqui, ó, na cor rosa. Vou utilizar aqui, ó, esse fio Cooper, que é o cabelo de anjo de 3 milímetros. Soltar aqui um pedacinho e vou utilizar e depois eu prendo novamente. Porque se eu soltar tudo, ele acaba desenrolando. Então, ó, peguei aqui uma pontinha. Vou colocar aqui, ó. Um. Dois. Três. Pegar aqui o meu bico de pato. Passar aqui a pontinha. Depois eu vou colocá-la aqui pra baixo. Vou segurar aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Bem apertado, gente, ó. Dei uma voltinha. Passar aqui de volta. Vou dar mais uma voltinha. Vou pegar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Pra eu conseguir segurar. Vou dar mais uma voltinha aqui, depois que eu segurei tudo. Essa pontinha vai ficar aqui embaixo, dentro do bico de pato. Agora, eu venho aqui, ó. Com essas aqui, que já tá aqui. Ó. Coloco aqui. Bem em cima de onde eu dei as minhas voltas. Vem aqui, ó. Dou uma voltinha. Duas. Vou cortar aqui. Eu preciso deixar um pedaço grande. Mais ou menos uns 60 centímetros, gente. Fiz o primeiro. Aí, vou fazer o segundo. Não adianta. A gente acaba sempre estragando um pedacinho desse fio. Não tem como. Três. Aqui, ó. Passo aqui novamente. Ó. Uma. Duas voltinhas. E vou fazer o mesmo processo. Um. Dois. Três. Passo aqui. E uma. Duas. Até cortei muito, tá? Com 30 centímetros, dá metade. Uma. Mas eu prefiro que sobre, gente, do que falte. Eu sempre sou exagerada. Mais. Uma. Duas. Eita, nós. Barulhão. Aperta bem, tá, gente? Pra não ficar frouxo. Um. Dois. Três. Dá pra fazer o mesmo processo no arco, tá? Tá? Puxo bem. Puxo bem. Um. Dois. Faço mais um. Um. Dois. 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 Um. Um, dois, três. Tô na última carreirinha aqui, ó. Acho que não cabe mais uma, não. Vai ficar feio. Deixa eu botar mais uma. Um. Vai passar aqui, ó, bem por baixo aqui, ó. Dois, três, quatro. E quatro voltinhas bem apertadinhas. Esse aqui fica bem firme. Aqui, como ficou a parte de baixo. Eu vou pegar essa pontinha aqui, eu vou cortar. Aquele pedaço ali, eu consigo fazer o outro lado, tá? Aí, agora eu vou vir aqui, ó. Passar a cola. E vou segurar tudo. E vai ficar tudo presinho aqui dentro. Olha só que linda que ficou, gente. Eita, olha aqui, ó. Que fofa. Simples, fácil de fazer e com resultado incrível. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom. Então, eu vou participar.